Olá, crianças! Boa tarde, tudo bem com vocês? Espero que sim. Como é que foi o final de semana? E aí, estão animados com a nossa festinha junina para quinta-feira? Espero que sim, tá? Não se esqueça que hoje a gente se encontra também, viu? Às três horas da tarde, tá joia? Se tiverem dúvidas de alguma atividade, qualquer coisa, pode perguntar para a Tia Carla e a Tia Paula. Então, meus amores, é o seguinte, nós vamos dar sequência à nossa aulinha de História, que nós terminamos vocês em conhecer um pouco mais sobre os documentos, para que servem os documentos, qual a importância dos documentos na nossa vida, né? Temos que ter desde o nosso nascimento até quando a gente ficar bem velhinho, a gente precisa de ter esses documentos, né? Que são fundamentais para a nossa vida. Não vivemos sem ter a nossa identidade, o nome da gente, o sobrenome, enfim, ficou tudo bem explicadinho, né? Agora nós vamos passar para uma outra parte muito interessante também, porque a gente não tem como viver sem História, né? A História não é só a matéria que a Tia Carla está falando, nós temos a história da nossa vida desde o nosso nascimento, nós temos histórias que são contadas através de livros, não é verdade? Através de filmes, nós temos histórias que nós podemos ter contadas, que nós podemos ter visualmente, oralmente, que é falando, né? Nós temos, então, enfim, algumas fontes históricas, né? E a história faz parte da nossa vida, não é verdade? Então, nesse conteúdo do livrinho de História, que é da página 24, nós vamos conhecer que são os registros da história, qual a importância desses registros. O registro é tudo que é para a gente estar guardadinho ali, seja na nossa mente, seja num documento, né? Igual vocês estão fazendo as atividades da Tia Paula e não tem a pasta que vocês compraram para guardar. Aquilo ali é uma documentação, é uma fonte que vocês estão guardando ali, né? E nós temos, então, dentro desses registros da história, nós temos as fontes. Nós temos as fontes escritas, as fontes visuais, as fontes orais, as fontes materiais e as fontes imateriais. Parece ser muita coisa, né? Mas podem ficar calmos que a Tia Carla, no decorrer da semana, vai explicar uma por uma, bem devagarzinho, para ficar bem registrado na cabecinha de vocês, tá bom? Na mente, para ficar bem registrado aí na história, tá joia? E a Tia, tem três exemplos que a Tia vai mostrar para vocês sobre essas fontes. Nós vamos começar primeiro com a fonte, a Tia saiu um pouquinho da ordem do livro, que eu vou começar pela fonte visual. Então, vocês vão dar uma lidinha na fonte, deixa a Tia ver o livrinho aqui, na fonte, na página 24, para ficar bem registradinho sobre o que são essas fontes. E a Tia, nas aulinhas de história, vai explicando uma por uma, tá bom? Hoje nós vamos começar com a visual, que foi a que nós tivemos aqui, mais facilidade de encontrar e montar para mostrar para vocês. Então, quer ver? Pode? Ah, isso, olha. Nós temos aí, olha, uma foto da Igreja Santa Rita. Quem conhece a Igreja Santa Rita aqui em Uberaba, né? Fica perto do mercado municipal. Tem uma foto dela bem antiga, como ela estava. Vocês estão vendo? Ela, assim, toda danificada por fora, sem pintura, mostrando tijolo, né? Estava bem, assim, judiadinha, né? Agora nós temos a foto dela, que ela foi totalmente reformada, né? Ela foi pintada, né? Então, é um ponto turístico de Uberaba, porque a Igreja Santa Rita, hoje, ela é um museu, né? É muito interessante. Quando tiver aberto ao público, peçam quem gostar, peçam o papai e a mamãe para levar lá para fazer um passeio, que vale a pena conhecer. Tem muita coisa bonita lá dentro, tá bom? Nós temos também uma outra fonte. Então, nós temos a... Continuando na fonte visual. Nós temos a fonte do Mercado Municipal de Uberaba. Uma foto, olha como o Mercado era antes, essa parte da foto preto e branco. E hoje, como é que ele está? Ele está todo pintado, né? Está mais bem cuidado. Nós não podemos deixar, porque faz parte da história de Uberaba. E nós temos também, que vocês acham que vão ficar surpresos, é com a nossa avenida Leopoldinho de Oliveira. A avenida mais conhecida da nossa cidade, que liga vários bairros, né? Olha como ela era antes na foto. A avenida era aberta. É o córrego que passa aí na avenida. Hoje, já não tem mais, por causa da modernidade, né? Modificou as pistas. Hoje, nós temos lá o vetor, né? Que passa na avenida. Então, é só para vocês verem como o antes e o depois da nossa história. Por isso que a história é muito importante na nossa vida. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisinha, pode perguntar para a tia. E dê essa lida nas duas páginas do livro, aí na 24 e na 25. E vocês podem me perguntar. Peçam sempre a ajuda do papai e da mamãe. Tudo bem? Um beijo grande para vocês. Bom início de semana para todos nós. Fiquem com Deus. Tchau.